Olá manas, manos e monas, como estão? Espero que bem. Hoje eu estou aqui no Palácio de las Duenas e eu vou mostrar para vocês mais um ponto turístico da cidade de Sevilha, certo? Vocês conseguem fazer o passeio gratuito, é só vocês se inscreverem no site e você paga gratuito, entre aspas, claro você não paga a entrada, mas você paga um euro para o serviço do site e aí vocês conseguem visitar esse lugar. Eu vou deixar o link do site para vocês na descrição do vídeo. Outra coisa é que nós agora temos um grupo de WhatsApp para ajudar nos pontos turísticos, nos passeios aqui de Sevilha, então também vou deixar na descrição do vídeo. Então quem quiser dicas de passeios ou uma consultoria personalizada para visitar aqui em Sevilha, entra nesse grupo de WhatsApp e me contacta por lá, certo? Então antes de mostrar o Palácio de las Duenas, curte, comenta, compartilha, me ajuda a crescer aqui na plataforma, ok? Então vamos ao vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Entrei aqui no Palácio de las Duenas, é uma construção de 1.900 metros quadrados, construído entre o século XV e o século XVI, e é uma construção no estilo gótico vinascentista, e, pelo que diz no site oficial, é o palácio do Duque de Alba. Então, eu não acredito que ele more aqui, mas quando esse duque talvez venha para cá, para resolver algum assunto político, ele fica no Palácio de las Duenas. Ah, realmente, estou lendo aqui que atualmente esse duque, chamado Duque de Alba, chama Carlos Fitz James Stuart. Então, ele é o 19º Duque de Alba, então realmente essa propriedade é dele e transformou aqui no museu. Mas ela foi residência da Duquesa Dona Caetana, que gostava muito da Semana Santa, da Feira de Abril, e que passou toda a sua vida aqui. E foi somente em 2016 que esse lugar virou, né, esse espaço turístico mesmo aberto para o público. Estou aqui no jardim, que é conhecido como Jardim de Santa Justa, Santa Rusta, por causa da Santa Rusta e Rufina que tem em uma das paredes, que eu acho que é esta aqui, vou mostrar. Um jardim cuidado diariamente e para se manter nesse estado preservado. Música 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 Além de você visitar o próprio palácio, claro, a arquitetura em si, o espaço, tem também mobiliários do século XV, XVI, XIX, tem obras de arte, tem tapeçaria, tem utensílios domésticos, então não é apenas visitar arquitetura, mas também o histórico desse lugar e da cultura e da arte também de Sevilha. Música 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 Aqui tem vários cartazes da Feira de Abril, esse espaço é bem legal para você entender um pouco assim da estética flamenca, das cores e documentários usados na Feira de Abril, usados nos bailes, então assim, os toureiros, então olha que legal, olha que interessante. Aqui ó, uma figura de toureiro, então é um espaço interessante para ver esses detalhes, sabe? E é muito característico, eu mostrei agora o pátio, é muito característico o pátio andaluz, né? Isso é bem característico nas casas todas, então é muito legal para você entender um pouco dessa estética também. Música Música Olha esse busto aqui que eu acabei de mostrar é do de Tucujo. Dono desse lugar, saio aqui do Contra Luz, é do de Tucujo chamado Duque de Alba, que nasceu em 1962, o tal Carlos Fitzgames Stuart e Martínez de Irujo. Então esse é o bonito. Olha, a duquesa caetana que eu falei lá do início é essa senhora aqui que eu vou mostrar. E aí aqui tem uma sala com todas as pinturas dela, porque ela, pelo visto também era de plástico assim, né? Quer dizer, pintava, então tem aqui uma sala que eu vou mostrar. Música 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 Esse aqui é um leão ibérico da época pré-românica, pré-romana, século I a.C., Nármore Branco. Música Música Então agora nós estamos no pátio principal e é uma das, assim, aqui diz, né, na placa, que é uma das melhores criações de arte morisca seviliana. Então é um lugar bem grande, então é um lugar bem grande e eu vou mostrar um pouco para vocês o que tem neste, neste pátio principal. Música Agora eu vou mostrar o estábulo da residência para vocês. Música Então o poeta Antônio Machado que eu falei, ele nasceu aqui em 26 de julho de 1875. E aí ele escreveu assim, vou mostrar para vocês. Minha infância são recuerdos de um pátio de Sevilla e um huerto claro de onde madura limonero. Uma informação interessante também que eu li sobre os pátios é que eles eram comumente feitos para amenizar o calor nas casas. Então tinha ventilação, porque aí o pátio normalmente fica no centro. Então você consegue abrir as portas, ter essa ventilação, normalmente também pode ter uma fontezinha. Então a água também ajuda a diminuir a temperatura e também muitas árvores, né, árvore e horta, justamente para baixar as temperaturas das casas. Tem a parte de cima, mas como a visitação é gratuita, eles não dão acesso. Então você tem que pagar para subir na parte de cima. Nós vamos entrar agora no Salão de Baile de la Ritana, que recebe esse nome por causa que tem uma escultura do Mariano Ben Yuri, que representa uma bailaura flamenca. Ela estava aí no centro, então o Salão de Baile de la Ritana. E é um lugar característico de recepção de amigos, de social, celebração, aquela coisa toda, né, tanto para espanhóis como para estrangeiros também. E é um lugar característico de recepção de recepção de recepção. Então, seitei aqui um pouquinho para conversar com vocês. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, assim, né? No Brasil, acaba que os museus que eu visitei não eram museus históricos no sentido tão antigo, assim, de reis, rainhas. Só o Museu do Ipiranga, algumas casas de algumas pessoas mais da elite, mas ninguém, assim, nesse nível de riqueza, de poder e tal, né? E o que eu tenho percebido aqui é que esses palácios, essas grandes mansões, tem tudo dentro. Então, por exemplo, aqui tem o Salão de Festa, aqui tem a Capela, que eu mostrei. Aqui tem o Salão de Reunião, aqui tem o Pátio, aqui tem os aposentos, provavelmente é tudo lá em cima, que eu não consegui ver. Mas tem tudo, e outros lugares também, que eu já mostrei no canal, vou deixar os cards aqui, que tem sauna, que tem casa de banho dentro do lugar e tudo. Que é justamente para a pessoa não precisar sair de casa, para ela não precisar... Todo o conforto e o lazer dela está lá dentro do ambiente dela, para não se expor, para não se misturar também e para não se expor. E é uma grande diferença, né, entre, por exemplo, as camadas pobres. Não sei se vocês já moraram em bairros que são mais pobres no Brasil, estou falando especificamente no Brasil, mas é muito comum pessoas viverem muito mal, morarem em casas minúsculas, muita gente dentro da mesma casa, com normalmente dois cômodos no máximo, e aí o que acontece? Ao invés da pessoa ficar dentro de casa, a pessoa fica o quê? Fora, na calçada, em frente à sua casa, na rua, vivendo mais a rua, porque é muito mais agradável estar lá fora do que dentro da casa, que não tem ventilação, que a iluminação é ruim, que é apertado, que traz o incômodo. Então, é muito louco pensar que quanto mais rica a pessoa, mais ela vai ter uma casa boa e completa, menos ela vai sair para a rua, e quanto mais pobre a pessoa, mais ela vai ter necessidade de estar na rua. Eu estou falando de rua, eu estou falando de ir no barzinho, né, estou falando de rua mesmo, em frente à sua casa, porque dentro da casa dela é impossível ficar, né. Só entra para comer, vestir, tomar banho, dormir, mas a maior parte do tempo acaba ficando, vivendo mais na rua, ficando mais na rua, por causa que dentro da sua casa é impossível de ficar. uma reflexão social, tá, urbanística, social, que eu sou assim. Vou continuar mostrando. Eu tenho um francisco. Uma chamada de câmerinha. Eu vou ter birra pessoa e Cambodia. Eu vou ter uma porta para estar aqui também também. Eu quero comer embaixo. Mas eu vou estar aqui. Vou mostrar para vocês agora algo que eu acho que é uma piscina, olha. A escadinha ali e mais jardim, mais jardim. Só uma constatação sobre a questão da temperatura, né, que eu falei que os jardins, o pátio andaloso, ele existe justamente também para ser um ambiente de circulação de ar e de diminuição das temperaturas. Olha, quando eu cheguei aqui, estava muito, muito abafado a rua, estava assim, minha pele estava meio queimando assim, sabe? Não estava aquele solzão, mas a sensação estava estranha. Eu estou aqui no pátio agora, está muito fresquinho, tem uma brisinha, tem uma leve brisinha fria, geladinha. Olha, está vendo? A gente está totalmente rodeado de árvores, tem bastante fontes. Então, de fato, aprovado, método aprovado do povo andaluz, dos mouros, pátios diminuem a temperatura dos ambientes. Então, vamos lá. Gente, vou mostrar um passarinho que está em uma gaiola lá em cima do prédio e ele está fazendo esse som. Ai, meu Deus. Do prédio daqui, do Palácio de Las Duenas. Bom, só mais uma dica. Você pode descarregar, fazer o download de um aplicativo. Ai, meu Deus, um passarinho lindo que eu vi, pretinho. Enfim, desculpem, perdi o foco. Vocês podem, quando chega aqui, vocês, ou mesmo vocês entram no site, eu vou deixar o site aqui embaixo. E aí vocês pegam o aplicativo e tem todo o áudio guia de tudo aqui, a história do espaço. Eu não quis baixar porque o celular está um pouco cheio, mas também é uma dica, façam isso para vocês terem uma experiência imersiva e muito mais interessante do espaço, certo? Então, eu vou finalizar aqui nesse belo jardim do Duque, certo? Espero que vocês tenham gostado demais dessa dica. É um passeio que você pode conseguir gratuitamente, pagando somente um euro do serviço do site. Então, venham, porque é mais um pouco da história de Sevilha, um pouco das elites, entender também mais de arquitetura, de botânica também, porque esse lugar é cheio de árvores e eles colocam plaquinhas explicando das árvores, de onde vêm, árvores do Mediterrâneo. Então, botânica, arquitetura, indumentária, a questão flamenca é muito forte nos cartazes da Feira de Abril, dos toureiros. Então, você consegue entender mais dessa estética, dessas cores, das formas do povo andaluz, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez para se inscrever no canal, curtir, compartilhar para me ajudar a crescer aqui na plataforma, que eu trago conteúdos bem legais para vocês. Lembrando que tem grupo do WhatsApp só de dicas de Sevilha, então, se vocês quiserem um roteiro personalizado, entra aí, também está na descrição do vídeo esse grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!